Alô, Campo Grande Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô julgando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Recentemente, como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação Recentemente, você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com o que você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô julgando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô julgando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô julgando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô julgando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, ressentimento Como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação Ressentimento Ressentimento Você vingando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sapinho Tá louca, desorientada, querendo tomar Vene, não Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, ressentimento Música Música